Nota de caju no show! Vai, 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 vai! Fiquei apaixonada Quando eu te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu um sorriso E acenou pra mim Não faz assim Eu tô apaixonada por vocês, vem comigo! Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Vem! Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Se você me aceitar Pra morar consigo Meu amor, você é meu vício Vem! Fiquei apaixonada Vou te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Eu tenho tanto amor Eu tenho tanto amor pra te dar Isso aqui Vai! É isso aqui Vai! Bota de Caju ao vivo aqui no show.